Vamos nessa, bebê, vem! E se você quiser, te pego de lado, te pego de lado E se você quiser, pode voltar, pode sentar Pra que eu tô a andar Pensar, concluo que eu sou louco Juro que eu não queria ser assim Só gostar de quem não gosta é de mim Ai, meu Deus Vem que a minha mãe me avisou Que eu ia conhecer o amor e deixar ele ir embora Se você me amar demais, eu falo de te amar Eu amo fácil, meu Deus Senhor Melo, não me enxerga Ai, meu Deus, eu vou morrer sozinho Acostumando esse caminho Ai, meu Deus, eu vou morrer sozinho Eu vou continuar esse caminho Não me apaixonar A minha apaixonada Eu tenho que chegar e me amar Pra dar